Então vamos lá, mais um vídeo rápido respondendo um inscrito. Bom, agora a gente vai responder o Luiz Antônio. Bom, o Luiz tá querendo saber como achar a Live Cliente ID lá do Sandbox do PayPal. Bom, vamos começar do princípio. Primeiramente a gente tem que entrar lá no site do PayPal Developer, é só jogar lá no Google lá o primeiro link e é isso aí. Depois é só entrar na página, criar uma conta ou caso você já tenha é só logar nela e pronto. E a gente já tá no Dashboard do PayPal Developer. Agora a gente tem que criar um app na aba Application Sandbox. Clicar nessa opção e depois clicar em Create App. É, eu tô tentando meu inglês aqui. Damos o nome da nossa aplicação, selecionamos AppType e logo abaixo a gente finaliza no Create App. Pronto, já temos acesso ao nosso Sandbox Account e nosso Cliente ID. E lógico que é a nossa chave secreta. Toma cuidado, hein? É só clicar em Show e ela vai estar visível pra você. E atenção, essa é a versão de desenvolvedor. Nenhum valor real vai rodar aqui, beleza? Agora a gente vai criar a nossa app versão live, que é a versão de produção. É lá que vai correr a bufunfa, tá ligado? É só clicar em My App Credential. É, não deu muito certo, mas vamos lá. Agora vamos clicar em Application Live. Tô melhor, hein? Essa sim é a versão de produção. É isso aqui que você quer, Luiz, seu capitalista. Seguimos os mesmos passos lá do desenvolvedor. Create App, damos o nome e lá vai estar a nossa chave de versão live. Clicando em Account, você terá todos os dados necessários, tanto da sua conta Sandbox, quanto da sua conta Live. Esses dados são necessários pra fazer os testes, beleza? Agora aproveitando o gancho, esses vídeos vão estar disponíveis em outra plataforma separada. Lembra quando eu falei que iria desenvolver uma plataforma pra tirar dúvidas, fazer network e tudo mais? Então eu decidi começar a desenvolver ela. E ela tem que começar de alguma forma. A ideia a princípio é criar vídeos mais dinâmicos e colocar nessa plataforma. Essa plataforma será paga. E quem tiver no curso vai ter acesso VIP e grado. É, eu também sou um capitalista, tá ligado? Mas como eu sou um cara legal, vou deixar aqui algumas vagas separadas. Para os mais apreciados e para quem está mais engajado no canal. E esses usuários vão ter acesso grátis eterno. Serão os insights do projeto. Então aproveita e cadastra lá, 0800 na faixa. E se tiver algum valor envolvido, pode colocar na conta do Luiz. O vídeo de publicidade foi gerado por causa dele. E é isso aqui, fazer o que, né? Mas brincadeiras à parte, a ideia é sim ajudar a galera com esses vídeos. Mas eles dão um trabalho. E lógico, a plataforma tem que ser paga. Lembra que o Bubble também é capitalista, ele cobra, né? Mas é isso aí, tamo junto e fui!